A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o shopping dos olivais Lembra as luzes de Paris E até as capas dos jornais Vem que afinal o mundo é feliz Lá-rá, lá-rá O mundo é feliz Lá-rá, lá-rá Dá-me um achaque, um atuque, um ataque Que o piripaque me deu Será que estou tendo um chelique Ou será amor? Tá, que a aspirina rompe a retina Acelera o coração Será que sai com a aspirina Ou será amor? Só sei que até as capinhas Que tocam o lar Até sei cantar E as ervas brilhinhas Da firma da estrada Parecem jardins ao ar E a cantora no show da manhã Não tem a voz que nem é feliz E o homem do telejornal Diz que afinal o mundo é feliz Lá-rá, lá-rá 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 O mundo é feliz Lá, lá, o mundo é feliz Lá, lá, o mundo é feliz Lá, lá, o mundo é feliz Aplausos